Um grupo de mais de 100 juristas foi hoje ao Palácio do Planalto manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. No ato pela legalidade e em defesa da democracia, eles discursaram em defesa das garantias individuais e o que chamaram de arbitrariedades do poder judiciário. O grupo de juristas é formado por advogados, juízes, integrantes do Ministério Público, defensores públicos, professores e estudantes de direito. No encontro, eles se manifestaram em defesa da legalidade e da democracia. O governador do Maranhão e ex-presidente da Associação de Juízes Federais do Brasil, Flávio Dino, afirmou que o processo de impedimento da presidenta Dilma não tem base legal. Nada é mais convergente nesse momento com a defesa irrestrita do interesse público do que a defesa incondicional da autoridade da Constituição e das leis brasileiras. Impeachment que muitos querem transformar nas comissões gerais de investigação da ditadura. Primeiro se punde, depois se acha a prova. Qual é o fato que está hoje em debate no parlamento? Apenas um, as supostas pedaladas fiscais, que foram chanceladas pelo Congresso Nacional ao votar o PNN 5. E atitudes, portanto, que estão muito longe de caracterizar crime de responsabilidade. Se um atraso no pagamento para bancos estatais, que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos, por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que isso é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores. Inclusive aqueles que estão defendendo o impeachment da presidência. De acordo com o subprocurador-geral da República, João Pedro de Saboia de Melo Filho, a importância do encontro é a defesa do Estado de Direito Ameaçado. O Ministério Público pela Democracia veio aqui defender o Estado de Direito Ameaçado. Ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe, como um ariete contra os trabalhadores, visando não punir episódios de corrupção, visando sim substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais. A juíza do Distrito Federal, Glaucia Folley, ressaltou que o combate à corrupção não pode ser feito corrompendo a Constituição. Estamos assistindo à emergência de um pensamento extremamente autoritário que vai na contramão da nossa consolidação da democracia e influencia ações que não são condizentes com o espírito democrático. Dada a seletividade do direito penal, quem irá sofrer com essas reformas, todos nós sabemos. É a população mais vulnerável do Brasil. Eu falo em especial do jovem, negro, pobre da periferia. Os juristas também entregaram à presidenta Dilma Rousseff uma série de manifestos em que se posicionam na defesa das garantias individuais dos cidadãos e contra arbitrariedades do Poder Judiciário. Foram ao todo 27 documentos assinados por diversas entidades e grupos. Associações, coletivos, sindicatos e outras entidades assinaram os documentos. Um deles, lido durante o encontro, reafirma que o Estado Democrático deve estar submetido às leis. O manifesto condena o processo de impedimento da presidenta Dilma sem fundamento jurídico e reafirma a defesa da estabilidade democrática e o respeito às instituições jurídicas, o que passa também pelo respeito ao mandato conquistado por meio do voto. Lutaremos para preservar a estabilidade e o respeito às instituições políticas, o que especialmente num momento de crise vem a ser a posição mais prudente no sentido de se fazer respeitar. A vontade do povo manifesta através de meios definidos pela Constituição por meio de eleições diretas, regulares e periódicas. O advogado-geral da União José Eduardo Cardoso destacou a evolução do trabalho e a autonomia da Polícia Federal e o critério de nomeação do Procurador-Geral da República como mostras de como o governo tem trabalhado pelo fortalecimento das instituições. Ao longo desses 12 anos, dentro da lei, a Polícia Federal recebeu plena autonomia para investigar. Quero lembrar que em nenhum momento optou-se por pessoas fora da lista para nomeação para a Procuradoria-Geral da República para que não corrêssemos o risco de nomearmos engavetadores gerais. Quero lembrar que em todo momento a relação que o Poder Executivo teve com o Poder Judiciário foi harmônica e garantidora da independência da atuação de magistrados. Eu sabia que isso não seria fácil, mas jamais, senhora Presidenta, imaginaria que nós teríamos que lutar muito para evitar retrocessos. O sociólogo e professor catedrático da Universidade de Coimbra, em Portugal, Boaventura de Souza Santos, enviou uma mensagem de apoio à democracia brasileira e contra o que chamou de forças desestabilizadoras. Não é só a democracia que se perde, são também todas as conquistas que nos últimos 12 anos fizeram do Brasil um país menos injusto e fizeram conta que também todo mundo olhasse para o Brasil como um exemplo das possibilidades de, em democracia, melhorarmos a vida de milhões e milhões de pessoas. Durante o encontro, a Presidenta Dilma agradeceu as manifestações dos juristas e lembrou que o combate à corrupção sempre foi uma prioridade de seu governo. Uma frase caracterizou o meu governo e vem caracterizando até hoje. O fim da miséria é só um começo. Um começo de reivindicações, de novos direitos e de novos avanços. Eu denuncio aqui, por conta disso, a estratégia do quanto pior melhor, que parte das oposições assumiu desde o início do meu segundo mandato, inconformada com os resultados das urnas. Essa estratégia do quanto pior melhor, ela vem sendo uma ação sistemática, antirepublicana e antidemocrática, que se manifesta e se manifestou em pautas-bomba e na busca de motivos falsos e inconsistentes para tirar o mandato a mim otorgado pelo povo brasileiro. Dilma afirmou que a sua atuação à frente do Executivo Federal sempre se pautou pelo respeito às leis e à Constituição. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez durante a ditadura e lutarei para não ser vítima de novo em plena democracia. Nesse caso, não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. A secretária executiva da CEPAL, a Comissão Econômica para América Latina e Caribe, Alicia Bárcena, também enviou carta à presidenta Dilma Rousseff expressando preocupação com a ameaça à democracia. Na carta, ela fala que a presidenta sofre um julgamento sem provas e um ataque midiático, que tenta encerrar o mandato conferido pelas urnas. Falou ainda sobre a preocupação com a continuidade de programas sociais no país. E profissionais como artistas, escritores, editores e professores apresentaram um documento que traz críticas às ameaças à democracia e às liberdades individuais. O manifesto, assinado por mais de 1.200 profissionais, afirma que a investigação de toda a denúncia de corrupção envolvendo quem quer que seja, deve obedecer as premissas da legalidade. Entre os que assinaram estão Chico Buarque, Marcelo Rubens Paiva, Gregório do Vivier e Fernando Moraes.